De volta com o nosso programa agora, deixa eu passear aqui, vem Leão, vem Leão, vem Leão, vamos dar uma passeadinha aqui pelo estúdio, né Leão, estou dando tanto trabalho para os cinegrafistas hoje, coitados. Deixa eu aproveitar também e mandar aqui um beijo aí para a Carol, Beauty Center e toda a equipe aí de salão que atende também aqui o povo do programa, o povo aqui da TV. Beijo, tá Carolzinha? Vamos chamar agora o Emerson, onde está esse garoto aí, gente, que faz o maior estardalhaço aqui no programa, é você, Emerson? Patrícia é comigo, viu, Patrícia? Olha só, gente, eu estou aqui na Avenida Marques Teixeira, aqui chamam de Cidade Nova, Manoa, nesse ponto, porque eu vou te falar no Minuto A Oferta ao vivo, estamos ao vivo aqui, diretamente da TV Lá Home, isso mesmo, da Zona Norte ao vivo no Minuto A Oferta com grandes promoções para você não perder essa oportunidade. Olha só o tamanho dessa loja, onde você vai encontrar, meu amigo e minha amiga, tudo, eu falei tudo para a sua reforma, construção, para a sua casa, para a sua vida, para você transformar a sua vida. E o meu amigo está aqui, o Cláudio. Cláudio, que loja completa, hein? Exatamente, Emerson, é um prazer novamente receber você e a sua equipe, a equipe da Márcia aqui, na nossa Home Center, né? E você é o nosso convidado a estar conosco, porque, como o Emerson acabou de falar, aqui você sai completo, né? Você vai construir, você vai reformar, você vai consertar, você quer mobiliar a sua casa, está chegando, hein, Emerson, no final de ano. Opa, está chegando no final de ano, praticamente quatro meses aí para terminar o ano e você precisa, e, é claro, aqui na TV La Home você encontra. Exatamente, então corra para cá, você de qualquer parte de Manaus, você das cidades circunvizinhas, venha para cá, venha aproveitar o nosso crediário próprio, venha aproveitar a promoção de dez vezes no cartão de crédito, sem juros, venha aproveitar preços especiais, pagamento à vista, Emerson. Isso mesmo, refrigeradores nós temos aqui com esse calor, hein, Cláudio? Tudo, 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 refrigerador, ar-condicionado, cama, beliche, temos tudo, tem material de construção, temos material de pintura, hidráulico, piso, louças sanitárias, tudo para as pessoas aqui, Emerson. E as formas de pagamento em quantas vezes, meu irmão? Nós temos a forma no crediário próprio da loja, doze vezes sem entrada, nós temos dez vezes sem juros no cartão de crédito e à vista preços especiais, Emerson. Isso mesmo, meu amigo Cláudio, um grande abraço para você, ótimas vendas, viu, meu amigo? Muito obrigado. E o Ricardinho está lá no estúdio, viu? Um abraço, Ricardinho, um abraço para você e para toda a família e para a Márcia também. Isso! Estamos aqui, assistindo aqui, ó, aqui, ó, assistindo aqui, ó. E a audiência total aqui! Eu volto contigo, senhoras e senhores, eu volto contigo, minha amiga Patrícia de Paula. Contigo? Oi! Vamos voltar aqui, gente, um beijo para você também, Emerson e Cláudio, todo mundo assim, apaixonado pela Márcia, né? É assim, gente, uma televisão, uma emissora que tem vários profissionais que tem esses quilates assim, o povo já morre de saudade mesmo, né? É verdade? Deixa eu falar agora para vocês. Deixa eu falar agora de uma coisa, já saiu de uma coisa boa, né, né? Agora, deixa eu falar uma coisa assim que, infelizmente, eu tenho a raiva de falar algumas coisas aqui também, porque é chato mesmo, mas vamos lá. Mais um assalto foi registrado na zona sul da cidade. Dessa vez, aconteceu aí no bairro da Raiz. E quem vai falar para a gente sobre toda essa situação, os detalhes sobre esse assalto, é a repórter Bárbara Mitoso. É com você, Bárbara. O assalto aconteceu em uma oficina, na Avenida Silves, no bairro Raiz. Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que dois homens chegam nesta oficina, eles pedem um serviço, como se fossem clientes, segundo testemunhas, eles pedem aí para que o borracheiro verifique o pneu da moto, né? Eles pedem um serviço ali para o pneu da moto que eles estão. E aí eles esperam, alguns minutos, eles esperam um momento oportuno para poder anunciar o assalto. É possível ver nas imagens que o rapaz que está perto da moto, ele observa todo o movimento e então, em um determinado momento, ele saca a arma de fogo que está escondida em sua bermuda e anuncia o assalto. Segundo testemunhas, os dois homens levaram a renda, levaram os pertences de todas as pessoas que estavam ali presentes, tanto dos funcionários quanto dos clientes. Eles fugiram sem ser totalmente identificados, mas eles vão ser identificados por conta das imagens de câmeras de segurança. A polícia vai atrás desses dois homens que pensam que podem cometer assaltos e saírem ilesos. Essa não é a primeira vez. Todos os dias, aqui no programa, nós recebemos mensagens e ligações para informar sobre assaltos na região da zona sul da cidade. E a população reclama pela falta de segurança pública. Eles pedem aí uma atenção mais especial nessa região. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, viu, Bárbara? E a pessoa está trabalhando lá, né, gente? Porque esse trabalho de oficina já é uma coisa tão séria. Gente, é aquela coisa. O trabalho dá trabalho na oficina. Consertar um carro, desmonta um carro inteiro para você consertar uma pecinha. Eu sei disso porque eu já coloquei lá, um dia fiquei olhando, observando. Pô, esses caras trabalham muito. Aí vem dois malacabados que passam ali pela rua e falam, vai, não estou fazendo nada não. Vamos lá, sacar uma arma e vamos assaltar aqui. Gente, o trabalhador, o cara vai levar o dinheiro para a casa dele para sustentar a família e contrata as pessoas, dá emprego para os outros, que já está tão difícil o emprego na cidade. Os caras vão lá e vão lá e roubam aquilo ali. Que isso, minha gente? E a câmera lá pegando todos vocês. Olha aí, vocês imaginavam isso? Uma oficina não vai ter câmera não, mas essa aí tinha. Pronto. Aí encerrou bem aí, um ponto bem final, bem aí. É isso. O ex-servidor do Departamento Estadual de Trânsito foi executado a tiros no final da tarde de ontem lá no bairro da Cachoeirinha, lá na Zona Sul da Capital. Ele foi assassinado em frente a um lanche de propriedade dele. E você vai ver tudo isso agora no programa. O sangue da vítima foi lavado pelos familiares que não quiseram falar com a imprensa. Jaques da Silva Prado, de 53 anos, era dono deste lanche na rua Itacoatiara, na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Foi lá que os bandidos armados o mataram. O autônomo chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu horas depois de dar entrada no Hospital João Lúcio, na Zona Leste. Nada foi levado do estabelecimento. Para a polícia, o crime tem características de execução. As pessoas que viram a placa do carro, que se conhecem as pessoas que estão envolvidas, que liguem para o 190, para o 181, para ajudar a polícia. Jaques já atuou no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, mas foi exonerado depois de ser preso por corrupção passiva em 2016. A delegacia especializada em homicídios e sequestros apura se o assassinato ocorreu em um possível acerto de contas pelo tráfico de drogas na área. É isso. Como é que está a nossa cidade, né? Eu não vou falar nem o que pode ter acontecido. Será que foi isso? Será que foi aquilo? Será que era envolvido com isso? Porque a gente escuta várias histórias, né? Nós escutamos várias histórias, só que nós não podemos julgar. O que vamos ver aí é uma pessoa que morreu em frente a um apreendimento e que essa pessoa tem família. Gente, difícil. Difícil. O sangue lá, a família lá lavando, né? Tendo que tirar dessa situação. Gente, é muito difícil, gente. Deixa eu falar aqui dessa história, olha só. Vou chamar a Bárbara. Deixa eu só falar uma coisa assim antes. Aí foi na UEA, que foi um assunto que ontem... Gente, todo mundo falando. Que é uma suspeita. Eu tenho uma sobrinha, uma sobrinha que passou para a medicina. Graças a Deus, toda a família é muito feliz. A minha sobrinha, ela entra para assistir uma palestra de acolhimento aos calouros e de repente alguém chega lá e fala assim, olha, tem que sair todo mundo aqui porque está acontecendo um problema. Tem uma pessoa, isso é uma suspeita, que está armado, que estava aí no último ano de direito e ia se formar, mas um professor reprovou uma matéria. E aí ele ficou tão perturbado, tão perturbado, que aí ele foi lá. E quem vai contar mais detalhes dessa história para a gente agora é a Bárbara. Minha nossa. Que sufoco, hein, Bárbara? Conta aí para a gente. É isso mesmo, Patrícia. Olha só. Esse professor da Escola Superior de Ciências da Saúde, ele simplesmente chamou aí a Polícia Militar para denunciar que um aluno estaria armado, estaria o ameaçando, porque esse aluno teria tirado uma nota baixa. Segundo a denúncia, os alvos, na verdade, o alvo não seria somente esse professor, mas também seria um outro aluno, um colega de classe também. Então, seriam aí dois alvos. A UEA, a Universidade Estadual do Amazonas, emitiu uma nota informando que a reitoria ficou sabendo de toda a situação e eles chamaram aí a Casa Militar, né, para poder conversar com esse aluno. Esse aluno, ele foi detido, houve aí uma conversa. Inclusive, nós vamos ouvir agora, ao vivo, a versão desse aluno que está aí no telefone para conversar com a gente, viu, Patrícia? Isso mesmo, Bárbara. Muito obrigada. É isso mesmo. Olha, tem um aluno aí da instituição que quer falar ao vivo aqui no programa. Aqui nós ouvimos todos os lados. Aqui tem democracia, meu amigo. A gente ouve um lado e a gente ouve o outro lado. Esse é um aluno da instituição que pediu para conversar com a gente, não quer se identificar sem problemas nenhum, mas é o aluno, a gente, é o aluno que está envolvido nesse caso e nós vamos conversar com ele agora. Coloca ele no ar, por favor. Oi. Alô. Oi, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Agora. E eu gostaria aqui, junto com todos os telespectadores também, ouvir o que você tem a dizer ao vivo aqui no programa. Boa tarde. Bom dia, esse assunto aí que está na imprensa, está em todos os lugares, que eu estava armado na universidade, isso é uma mentira. Entendeu? Eu estava armado com a minha cameta BIC do Bolsonaro, só se for. Entendeu? Eles querem me calar. Apenas isso. Eu tenho que ter processos administrativos lá que não se resolvem. Entendeu? Eu estou cobrando uma nota que eu tirei. Eu não estou pedindo nada que eu não tenha direito. Eu estou pedindo a minha nota. Apenas isso. O processo já foi encaminhado para a imprensa. A imprensa já está sabendo, já tem parte, já sabe o que tem nesse processo. Entendeu? E existem denúncias nesse processo. E estão querendo me calar. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Ontem, ontem, o reitor me ligou. Eu estava chegando na delegacia. Entendeu? Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Só um minutinho. Só fazer uma pergunta. Eu até entendo que no afã aí também de se defender, que você tem o seu direito, tem o espaço também para fazer isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem, o dia inteiro, nós ouvimos que você, né, que é envolvido nessa situação, desse aluno aí, estava realmente armado. Então, a minha pergunta é de onde surgiu essa história? É por que que aconteceu? Por que que circulou essa história nos meios, assim, de comunicação, nas mídias sociais? E que você estaria armado por conta dessa situação de uma prova, de uma reprovação de uma matéria, exatamente quando você reconcluiu o curso? Você chegou a brigar com o professor? Como é que foi essa situação? Bom, isso é uma conversa calorada com o coordenador da disciplina, né? Sim. E eu estou armado de provas. Eu estou armado de provas. Eu estou armado de caneta. Eu tenho provas. Estou no processo. O processo é público. Da minha parte, o processo está aberto para qualquer pessoa que queira ver o processo. Eu estou denunciando uma fraude que houve numa prova dentro da Universidade do Estado do Amazonas. Eu estou denunciando uma fraude. E eu fui prejudicado por causa dessa fraude de dois alunos. Está tudo nos autos do processo administrativo. Entendi. Eles querem abafar isso. O senhor é amazonense? Eu estou só pedindo as minhas notas, tem outros alunos prejudicados, os alunos estão com medo. Entendi. Bom, esse é o aluno, gente, todo mundo acompanhou aqui na programação da TV em Tempo, nos Jogos Jornais, eu quero agradecer o aluno que acabou de falar conosco aqui no Agora, porque eu gosto quando eu vejo esse tipo de reação, as pessoas que querem também se defender, se posicionar diante de uma situação do qual foi levada a si a uma avalanche de informações durante todo o dia de ontem em relação à situação desse aluno que estaria armado. Ele falou há pouco, agora conosco aqui no programa, informou que não, que ele não estava armado, que ele estava apenas armado de caneta e tudo mais, e que ele está requerendo aí, são as notas dele, porque ele foi prejudicado por essas notas, e a cobrança dele é como um aluno que quer se formar como qualquer um outro ali dentro da instituição. E que aí, a partir de agora, a situação vai ficar bem diferente, porque com certeza ele abre um processo nesse momento para requerer aí, né, uma situação de não deixar sem ele, numa situação tão delicada, tão fragilizada, junto à instituição e junto também à sociedade. Bem complicado, mas muito obrigada por ter participado aqui do programa. Ah, ainda bem, deixa eu mostrar essa coisa boa assim, né, uma coisa assim maravilhosa. Olha só, gente, tem um quadro agora no programa, que é o quadro Gente da Comunidade. Aí, eu tive a felicidade de estar nesse projeto aí, do Alfredo Nascimento, para mostrar um projeto das crianças que lutam ali judô, MMA, e assim, gente, um local muito simples, mas com tanto amor, esse projeto vai longe, tem pouco mais aí de dois meses. Ai, gente, muito bom. Gente da Comunidade, agora! Solta aí! E no quadro Gente da Comunidade de hoje, vamos apresentar esse projeto, que são crianças e adolescentes que estão fazendo jiu-jitsu e também MMA. Eles são aqui do bairro Alfredo Nascimento, e tem um cumprimento bem especial para todos vocês que estão assistindo o programa. O chão ainda não tem piso, mas isso não é problema para quem assumiu o desafio de dar as crianças e adolescentes do bairro um novo olhar para o futuro. O projeto Leões da Montanha, tem pouco mais de um mês, foi idealizado por este atleta, Faixa Azul, em parceria com uma igreja evangélica, que está em fase de acabamento da construção do templo. Ele tinha pressa e explica o porquê. Tirar os jovens da droga e passar o conhecimento também, que no longo dessa carreira de jiu-jitsu e MMA, eu pude aprender. E hoje tenho a honra de passar para os meus alunos aqui no projeto. Hoje o projeto conta com 25 crianças e adolescentes, e uma delas é a Giovana, que gosta muito desse projeto, né, Giovana? Sim, eu gosto muito, porque além da gente estar aprendendo, a gente, mais lá na frente, a gente pode estar ensinando outras crianças, que também vão poder lutar. Isso é bem legal, né? E o Matheus também representando aqui os meninos, né, Matheus? O que significa participar desse projeto? Para mim isso significa muita coisa, por causa de viver sempre dentro de casa, jogando, e agora eu vivo aqui treinando com meus amigos. Agora, no futuro, posso competir vários campeonatos, e posso até montar o meu próprio time. Isso mesmo, olha só, o pensamento está lá adiante, hein? Agora eu estou aqui com o Davi. Aí vem a pergunta, Davi. Você gosta de lutar, Davi? Ainda bem, né, Davi? Vai me ensinar a lutar? Vamos lá? Tem que ser agora, hein, Davi? Então vai lá, me mostra aí como é que é, que eu vou fazer só um passinho, gente, porque senão eu não posso passar vergonha aqui na televisão, né, Davi? Olha lá, ele não vai me derrubar, hein? Davi, se tu me derrubar, olha lá. Eu até tentei lutar um pouco, né, com o Davi, mas esse pequenininho de quatro anos já mostra que tem força de gigante. Os treinos acontecem três vezes por semana. Este professor atua na área há 17 anos e veio dar uma força ao amigo. É muito gratificante poder ajudar um amigo nosso de treino, né, porque isso se torna uma família, né, isso é um vínculo, nós criamos família, no tatame nós somos família. Eles precisam de ajuda, então quem puder dar uma força com tatame, kimonos, luvas e saco de pancadas, pode levar para o endereço Rua Rei Davi, número 124, no bairro Alfredo Nascimento. Os meninos agradecem. Ai, gente, amei isso daí, eu até brinquei. Ai, a minha entrevistada falou assim, nossa, eu não acredito que você vai brigar com o menino. É só uma brincadeira ali, porque, a minha turma mesmo, eu chego lá na comunidade, parece que eu sou lá vizinha deles também, porque é muito bom isso, essa interação, por isso que esse quadro no programa agora vem assim trazer esse destaque, né, do que está acontecendo aí na cidade, que essa gente da comunidade, o que eles estão fazendo, né, essas, sabe, são tantas coisas boas que a gente sabe que também acontecem nessas comunidades, e vão ser apresentadas aqui no Agora por mim, por tantos outros repórteres que vão passar aqui pelo programa também. Muito bom, beijo para todos aí do Alfredo Nascimento. Agora, deixa eu conversar sobre um momento, eu acho isso muito importante, um dos mais lindos também, e eu vou falar aqui com a Ivone Amazonas, que é chefe do Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente da Ascensa. Olha, enorme esse título, a responsabilidade enorme também, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é importante divulgar o aleitamento materno, uma vez que o aleitamento materno é uma das ações que mais reduz mortalidade infantil no nosso Brasil, no mundo todo, né, então, assim, vocês estão de parabéns, né, por essa iniciativa de estar divulgando a amamentação, né, isso aí faz de vocês uma empresa cidadã, né. Isso mesmo, Ivone, nós somos mesmo, viu, Ivone. Agora, esse aqui é o mês, é o agosto dourado, né, inclusive já é um projeto de lei, né, desde 2017, só que já está no calendário, no nosso calendário aqui, desde 2014. Isso. E tem uma função muito importante aqui na cidade, né, Ivone? Com certeza, o agosto dourado, é, muitos me perguntam, por que o dourado, né, o dourado simboliza o ouro, então é isso que vale o leite materno para esse bebê, ele vale ouro na vida dele, ele salva vidas, e, com certeza, nós consideramos como a primeira vacina do bebê. Um bebê que mama pelo menos três gotinhas do leite materno, vai proteger contra inúmeras infecções, inúmeras doenças, claro, somando o que? O leite materno é uma vacina, mas também a mãe precisa se responsabilizar, né, também de levar essa criança para vacinar, para ela poder ficar mais saudável, mas a amamentação, ela já protege de inúmeras doenças e traz um bebê saudável para o resto da vida. É verdade, Ivone, e tem muitas mulheres que falam assim, ah, mas se eu amamentar, né, deixa eu falar aqui, o que eu ouço na comunidade é meu peito vai cair, né? Deixa eu ouvir muito isso, mas olha só, gente, é como a Ivone está falando, essa amamentação, principalmente nesses primeiros meses de vida, primeiro ano, na verdade, de vida, ele é muito importante, porque é melhor você amamentar do que você levar o seu filho para o hospital e tomar remédio, tomar soro, então, se você dá esse leite, ele já é um soro, ele já é um alimento, ele já é uma vacina, e isso aí é de grande importância, né, Ivone? Com certeza, o leite materno, ele contém, dentro da sua microbiologia, dentro da sua, todos os nutrientes do leite materno, ele é rico em anticorpos, em primeiro lugar, rico em anticorpos e, principalmente, ele contém todos os nutrientes necessários para o bom crescimento e desenvolvimento do bebê. Então, assim, até o sexto mês, o que é indicado? É amamentar exclusivamente até o sexto mês e complementado até os dois anos ou mais, né, então, assim, não, é, a mãe, muitas das vezes, ela diz, eu não posso nem dar água para o meu bebê até o sexto mês, se ela estiver exclusivamente amamentando o bebê dela, não necessita de água, por quê? Porque o leite materno é composto por água também. É verdade, Ivone, tem mulheres, né, que falam assim, mas é só um chazinho, menina, que esse menino não dorme, que eu estou precisando, não é assim, Ivone? Esse menino não dorme, porque se essa criatura mal nasceu e não está dormindo, eu vou tacar o chazinho dessa criança e, às vezes, isso aí pode prejudicar, né? Não é necessário, né, vai prejudicar por quê? Na verdade, se a mãe quiser dar um chazinho para o bebê, é preferível que ela tome esse chazinho. Ela tem que tomar bastante líquido, tomar bastante água, suco, chazinho, se for necessário, mas contanto que ela não dê para o bebê, deixa que vai passar pelo leite dela. E aí, se for para ela dar aquela substância, dar aquele chá, vai pelo leite, não tem problema, não para o bebê, mas para ela. E assim, o aleitamento materno, como eu falei anteriormente, ele tem que ser exclusivo até o sexto mês, sem água, sem chá, sem qualquer outro complemento. Quando você disse, ah, mas ela tem, eu quero dormir de noite, o que que acontece? O bebê vai trocar o dia pela noite. Por quê? Porque a produção do leite, a maior produção do leite, se dá à noite, durante a madrugada, sabendo que a mãe está no período de quê? De descanso, de relaxamento, então ela vai produzir mais leite. Por isso, fisiologicamente, o bebê vai querer mamar mais durante a noite e dormir durante o dia. Quando essa mãe produz durante a madrugada toda, essa produção de leite, essa produção, ela vai abastecer essa mãe durante 24 horas. Aí o bebê, durante o dia, ele descansa mais, dorme mais, e a mãe, né, é o momento que a mãe precisa para dormir, para descansar também. Menina, Ivone, você tinha que ir lá nas comunidades e falar isso para o povo, Ivone. Vamos lá, com certeza. Porque as comunidades, elas precisam vir, porque às vezes tem aquele pavor também, né, de, olha, eu quero dormir, ou eu estou cansada, ou eu estou com o seio muito inchado, ou eu estou desesperado, porque o bebê também às vezes não quer pegar. Mas assim, da forma como você fala, mostrando essa importância, você está vendendo, na verdade, saúde para essas crianças, né? Com certeza. Então, é uma saúde que você não paga nada. Você simplesmente ir mais. Isso ainda forma aí o vínculo afetivo entre mãe e filho, que é muito importante, que é exatamente no momento... Olha só essa imagem de uma criança que está sendo amamentada, nesse momento, além do alimento, além da vacina, além de tudo isso que a Ivone está falando aqui, está sendo criado um vínculo afetivo entre mãe e filho, que vai ser muito importante. e na hora você pode falar assim, mas será? Vai ser importante lá na frente, quando você vê o seu filho mais pertinho de você, perguntando mais as coisas, é porque o vínculo já vem desde a barriga, na verdade, né? Com certeza, com certeza. Agora eu estou chateada contigo, tá, Ivone? Por favor, coloca aqui a imagem da Ivone, que eu quero ficar chateada com ela. Eu já tenho... Gente, a pessoa chega no programa da outra, a massa de folga, né? Aí eu vim fazer o programa da massa, eu vou ficar só dor de ar mesmo? Eu já estou. Gente, pelo amor de Deus, como é que a Ivone vem e não me traz um laço desse aí? Um laço dourado, né? Deixa eu tomar aqui um break rapidinho, fica aqui comigo, tá? Não sai não, né? Então, olha só, olha só. Pronto, olha só. Fala pra mim, então, da programação que vai acontecer, que vai ser até o dia 30, é isso? É, até o dia 31. Então, me fala aí dessa programação. Então, a programação, ela vai se dar até o final do mês, justamente pra que nós possamos estar mobilizando não só as maternidades, não só a UBS, mas a sociedade de modo geral. E nós vamos ter, nesse período agora, justamente a Semana do Bebê Manauara. Durante todas as sextas-feiras, nós estamos mobilizando creches, semês, né, que é onde tem a educação infantil, com foco na primeira infância. Então, nós estamos trabalhando rodas de conversa com os cuidadores dessas crianças. Então, todo mês, toda sexta-feira, nós temos um distrito de Manaus, onde nós mobilizamos o Festival da Semana do Bebê. Justamente com foco nos cuidadores dessas crianças. Falando do pré-natal, falando da importância do pré-natal do homem, o parceiro, ele tem que acompanhar essa grávida durante todo o pré-natal. Nós temos que trabalhar a saúde bucal dessa criança, dessa família. Temos que trabalhar a questão da imunização, da caderneta de saúde da criança. Então, são vários temas que nós estamos abordando durante todo o período e, no final, contemplando todo o município de Manaus e o interior do Amazonas também. Isso, já tem festa para todo mundo, né? Tem festa para todo mundo, justamente. Gente, eu gosto de estar bebendo a manuária. Deixa eu levantar aqui. Atenção, atenção, eu vou levantar. Atenção, atenção, eu vou levantar. Vem, vem, vem. Levanta, mãe, que eu quero dar um abraço em você por todo esse trabalho aí lindo que vocês estão fazendo. Parabéns, tá, meu amor? Obrigada. Parabéns a você, viu? Você é sempre bem-vinda aqui no programa, tá? Obrigada. Fica aqui, meu amorzinho. Gente, eu tenho um alho aqui, porque eu vou falar agora de saúde, mas eu vou falar aqui de uma outra situação voltada para a saúde. Eu posso falar uma coisa tão linda, né? Com a Ivone, sobre o agosto dourado, né? Tão bonito. Deixa eu falar de uma outra situação. Isso é muito, muito sério. Deixa eu chamar logo a Samara. Posso chamar logo a Samara? Samara, entra aqui, Samara. Fala para a gente aí, porque depois eu vou fazer esse comentário. Fala aí, Samara, por favor. Bom dia, Patrícia. Bom dia para você que acompanha o programa agora. Então, nós estamos em um terreno do Distrito Industrial 2, nas proximidades do Buraco, é claro. Nós tivemos uma denúncia de que teria descarte irregular de medicamentos, descarte de materiais usados em hospitais. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Todo esse descarte veio de hospitais. Nós estamos esperando a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que eles vão vir fazer a verificação aqui no local, Aqui a gente pode encontrar, Patrícia, objetos, seringas, ainda com sangue, tubos, remédios vencidos. Nós ainda não sabemos a origem desse material. Mas assim que a Secretaria chegar aqui, eles vão começar a inspecionar o local e nós vamos poder passar mais informações para você que acompanha o programa agora. Bom, agora aí, ó. Esse lixo, né, hospitalar, descartado, de forma irregular, totalmente errado. Olha as seringas. E se tem seringa, meu amigo, tem agulha também. Agora, olha só. Além de lixo, né, comum, está misturado com o lixo hospitalar, que a Samara acabou de mostrar aqui no programa, uma situação bem complicada, porque nessa área aí, possivelmente, à noite, não tem nenhum tipo de iluminação. E se um ser humano passar por aí, gente, ou se alguém, ou uma criança, sei lá, sabe o que acontece de tudo, né? Olha o lixo desse, começa a brincar, querendo pegar uns remédios, querendo pegar umas seringas aí. E imagina o que pode acontecer com a população, gente. Difícil de ver um negócio desse. Obrigada, Samara. Deixa eu chamar aqui o comercial rapidinho. Deixa eu chamar aqui o break comercial rapidinho. Volto já, já, porque está demais hoje, hein? Muita coisa acontecendo na cidade. Volto já, já. Muita coisa acontecendo na cidade.